O Instituto Nossa Família ajudou mais pessoas na construção de um sonho. Ainda nesta terça-feira, a equipe de voluntários entregou para a família da CEIA a casa própria. Durante mais de um ano, o grupo contou com diversas parcerias para que a obra fosse concluída. Agradeço muito, muito mesmo ao grupo e ela. E todos, né? Sim de março, tudo. O Instituto ainda tem muito trabalho pela frente até o final de 2020 e todo tipo de apoio é muito bem-vindo. A expectativa é poder concluir outros projetos que estão sendo desenvolvidos ainda este ano. Em uma parceria especial, o Sindimad participou na construção dessa obra. Esse ano a gente vai conseguir entregar seis casas, uma vai ficar para o ano que vem. E essa, a gente tem uma parceria com o Sindicato dos Noveleiros e das Madeireiras, é isso, né? Então a gente está entregando a casa aqui para a CEIA, para o Edinho. E a gente só tem que mais uma vez agradecer aos parceiros que nos ajudaram. Conseguimos a madeira da armação, do forro e mais alguns produtos. Essa é uma ação social no qual o Sindicato dos Madeireiros e Moveleiros quer estar envolvido. Essa é uma das terceiras ou quartas ações sociais que nós fizemos já em dois anos. E a intenção para o próximo ano é que façamos mais eventos desse tipo.